Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Neste mundo há muito Jesus Cristo O homem pensa que o leva ao céu De madeira, de pedra ou de cobre De ouro, de prata e até de papel Mas agora vou falar de um Cristo De todos estes é diferente É verdadeiro, é poderoso Este que falo é o Jesus dos crentes O Jesus dos crentes ressuscita mortos Cura os infernos, país cego veio O seu nome é sobre todos os nomes Que até o inferno faz tremer Morreu na cruz e foi secundado Mas pouco tempo na trupa ficou Venceu a morte e com três dias Dentre os mortos ressuscitou O Jesus do mundo é coroado de espinhos E ainda está na cruz Cabe baixo, semblante de angústia Eu não quero este Jesus Mas o que eu adoro está na glória E também reina para todos sempre Preve virar, busca a sua igreja Ele é o rei dos reis O Jesus dos crentes O Jesus dos crentes ressuscita mortos Cura os infernos, país cego veio O seu nome é sobre todos os nomes Que até o inferno faz tremer Morreu na cruz e foi secundado Mas pouco tempo na trupa ficou Venceu a morte e com três dias Dentre os mortos ressuscitou Morreu na cruz e foi secundado Morreu na cruz e foi secundado Mas pouco tempo na trupa ficou Venceu a morte e com três dias Dentre os mortos ressuscitou Morreu na cruz e foi secundado Amém A CIDADE NO BRASIL